A obra do moderno e amplo Centro de Convenções do Sindicato Rural de Patrocínio está bastante adiantada. São mais de 6 mil metros de área construída, divididos em dois salões que podem ser incorporados um só, ou até mesmo subdivididos em diversos ambientes para o boate, pista e camarote. O Centro de Convenções vai custar mais de 2 milhões de reais e está sendo erguido no Parque de Exposições Brubá dos Pavões e vai atender patrocínio e região, como informa o Superintendente do Sindicato Rural de Patrocínio, João Figueiredo Neto. Pois é, esse é um sonho antigo da diretoria do Sindicato Rural. Concentramos esforços durante vários anos para que pudesse ser iniciada essa obra e ela está aí. Como você disse, é um terço já concluída. Agora vamos pegar o período de seca, onde as chuvas não chegam a interferir no andamento da obra e a nossa meta é dar uma acelerada nos trabalhos dentro de 60 dias. Estamos com uma equipe com quase 30 funcionários, num turno apenas, mas contando com o apoio de todos, várias empresas locais nos ajudando aí. Na conclusão dessa obra, vários engenheiros envolvidos e, como você disse, é uma obra que vai atender os anseios da comunidade patrocínio por várias décadas. Pelo menos esse é o nosso sentimento. Essa obra vai mudar e muito a maneira de realização da Expo Patro, como já foi feito um teste esse ano de 2012, de 2013, melhor dizendo, abrindo os portões e fazendo a cobrança apenas em um local separado. E nessa estrutura, com praticamente 6 mil metros de construção, vai ser possível dividir o público em vários ambientes, que é um jeito que a população prefere, onde há a separação e há também a diferenciação no valor dos ingressos e a diferenciação na prestação desse serviço. Então acreditamos que em 2014 a Expo Patro já poderá ser realizada aqui, dessa maneira, que melhor vai atender e vai poder separar de acordo com as necessidades e os anseios de todos. Inclusive sem chuva, né, João? Ah, sim, com certeza. E vai aí resolver um dos problemas da Expo Patro, que como o Universal de Patrocínio em abril, tem essa questão das chuvas. Mas a chuva é sempre bem-vinda, nós nunca reclamamos de chuva, se foi mandada a chuva, porque assim ela foi necessária e também é esperada pela classe produtora rural. Então vai amenizar esse problema, a população aqui vai estar mais protegida. Na entrada principal do salão vai ser possível a descida do pessoal sem, na marquise da obra, sem a incidência de chuva. E acreditamos que esta obra também irá atender todos os eventos de patrocínio ao longo do ano. Foi pensada, foi discutido esse projeto com os envolvidos da CARPA, da cooperativa, os promotos de eventos que tem na cidade. Todo mundo opinou. O INHAC ajudou a gente também em algumas definições da cozinha. Então o projeto ficou em um ano em discussão aproximadamente, fizemos visitas a outras cidades, a diretoria, todo mundo empenhou ao máximo. Isso é um sonho do nosso presidente, do Sotião Leiteiro, que quer deixar essa obra bem avançada no final da sua gestão, para os próximos presidentes poderem fazer a sua finalização. Então ele vai ver um sonho realizado. Essa obra foi idealizada por ele. E o sindicato, como eu disse, concentrou muito esforço durante vários meses e anos para começar essa obra da maneira que está. Tudo com recursos próprios. Essa obra está orçada em dois milhões, às vezes um pouco mais. Estamos fazendo já alguns levantamentos aí. Mas são com recursos próprios da entidade, que irá trazer benefício direto também para os produtores rurais. João, com relação à estrutura, dê mais detalhes. Sim, ela vai ter uma parte elevada, que é essa aqui que nós estamos vendo, que foi a primeira parte que foi feita, que nós, na apresentação da Expo Patrona, nós vamos denominar de boate, que é um ambiente open bar, mas com toda uma estrutura de bar, de banheiro masculino e feminino, apta a receber aí esse público que quer o open bar, onde não entra menores, com todas as características do open bar. E tem uma ala maior, que é a ala do chão, que chamamos também de pista, mas pode receber outra denominação, e até outro uso, que pode ser colocado o pessoal em pé ou em forma de mesa. Um serviço mais completo, de garçons, de buffet e tudo mais. E o terceiro ambiente, que seria os camarotes empresariais, há exemplo também que já fazemos há anos aqui na Expo Patrona, que é uma parte dos camarotes dividido em lotes, em baias, onde o empresário ou o interessado pode comprar o camarote, e ali ele ser, entre aspas, dono daquele espaço. E um quarto camarote, que está bem na chegada da porta-aí principal, está elevado em cima, que é um camarote com aproximadamente 25 metros, mas esse todo, são em dois níveis, mas ele é todo aberto, todo solto, onde mais ou menos 300, 400 pessoas vão poder ficar todos aglutinados, mas também considerando um camarote. E o palco, que é um palco gigante, ele tem 16 metros de boca, e 12 de fundo, que é um padrão, nós olhamos até no Rydertec do show da Ivete Sangalo. Então tentamos ao máximo atender, já pensando tanto que o patrocínio irá crescer, tanto que os eventos da cidade também irão crescer. Às vezes, promotores de outras cidades, de outras regiões, interessarão em fazer eventos aqui. Então foi projetado tudo dessa maneira. Embaixo do palco, dois camarinhos com uma ampla sala de espera, e foi possível ainda fazer um pequeno alojamento também nos fundos do camarim, já pensando aí na parte técnica dos eventos. E a boate também acaba sendo um camarote? Sim, com certeza. A boate está elevada a 1,80m do chão, e pode ser transformada num camarote. Mas a gente fez questão de separá-la de outros ambientes, devido à participação exclusiva de maiores de 18 anos, quando se trata de um evento open bar. Então já para facilitar para os nossos eventos, e para quem for alocar essa estrutura nossa aqui. Para finalizar, João, qual é o prazo para o término da obra? Acreditamos que um ano, às vezes um ano e três meses. Mas como nós estamos trabalhando com a meta da Expo Patroa 2014, realizada neste local, a diretoria, nós temos conversado, para, às vezes, focar no serviço mais interno, mas, assim, colocar a obra em funcionamento para ela ser testada já em 2014. testada num evento nosso, que aí é possível corrigir os possíveis erros e falhas, fazer alguns ajustes. Então, às vezes, a gente até deixa um pouco de fora e concentra-se os esforços na parte interna, na estrutura mesmo, de atender o público. E a meta é fazer a Expo Patroa 2014 já aqui dentro. E ficando aí o restante do parque, a nossa arena, o nosso outro palco, para outras ideias que...